Hehehehe Encaixa aí, né? Eu acho que isso vai dar melhor Vestes de explosão, casa do Jota Primeiro Passa o curso no cara que fez a maquete Esse rapaz quer explodir seu trabalho Eu fazia explodir há 12 anos Eu nunca fiz Você não tem vida, mesmo morando no centro Tchau Vai estourar? É Gente, explodiu mesmo Caralho, foi foda Nossa, você tava preso Eu nunca vi tantas pobres paredes Vai de novo, vai de novo Cara, isso foi de lá Passa, passa É Guilherme Jota, você gostou da empresa de demolição? Eu foco tudo no Jota É É É É É